E aí meus queridos, tudo em paz? Vou mostrar nesse vídeo como fazer uma arte de jogador de futebol pelo celular, para divulgar partidas. Durante o vídeo vou mostrar todos os detalhes. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.